Na cidade de Ipanema, no Vale do Rio Doce, a Polícia Civil concluiu a investigação de um crime de homicídio que aconteceu no ano de 2014. A vítima foi um homem de 57 anos encontrado morto dentro de casa no bairro Nova Cidade. O Roberto Tomás está de volta com esse assunto, Roberto. Saulo, uma história macabra envolve o assassinato desse homem de 57 anos lá no bairro Nova Cidade. Porque o seu Antônio Roberto Franco estava dentro de casa e, segundo informações, foram os vizinhos que viram várias manchas de sangue em um dos cômodos. E a polícia foi chamada e, ao chegar no endereço, viu esse homem caído próximo à cama. Ele já estava separado, o Saulo, da ex-companheira. Segundo informações, é ela, a Polícia Civil, depois das investigações, descobriu que foi ela quem arquitetou esse homicídio, arrebanhando três pessoas próximas a seu Antônio, que ajudaram a matá-lo. Segundo informações, ele foi atingido com golpes de inchada e, pelo menos, três facadas. Segundo a polícia, a investigação da Polícia Civil, a participação da mulher, ela foi extinguiu. Por quê? Ela morreu no ano de 2019 e, segundo a motivação que a polícia já havia descoberto, é que ela não aceitava o fim do relacionamento e queria ficar com o seguro do INSS, que esse homem, um benefício que ele tinha. Então, Saulo, em 2019, ela perdeu a vida, mas a polícia descobriu essas pessoas que participaram com coautores desse crime. E um dos suspeitos é um homem que, na época, namorava uma neta dessa senhora. Ele pode ser responsabilizado, portanto, do homicídio desse homem de 57 anos e pode pegar 30 anos de reclusão pelo assassinato que chocou a cidade de Ipanema, lá no bairro Nova Cidade, Saulo.